Nossa, eu tô tomando muita sede. Tem um ali. Então a gente não acredita isso. Então eu tô testando o outro. Nossa, eu me lembro de bacheléia. Socorro, socorro, socorro. O que que tá acontecendo aqui, Duda? Eu me lembro de bacheléia. Rafa, vem aqui. Eu tenho que chamar alguém pra te levar pra água. Eu tô tomando muita sede. Diu, Duda virou uma sereia. Vem me ajudar. Nosso. Que isso, Duda? Eu me lembro de bacheléia. Me ajuda, pai. Tô muito sede. Vamos lá pra cima. Oh, foi shot. Eu tô tomando. Eu tô tomando. Eu tô tomando. Me ajudando. Ah, foi show, showy!